Olá, meus queridos! Vou cantar pra vocês uma música aqui, do lado do Costa. Espero que vocês gostem, tá? E quem gostar, pode compartilhar, tá bom? Vem assim com o Jonas Elias. É de madrugada Estou sozinho em casa Num peito uma tocha No teu amor Queima feito braça Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Beijo em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero ter você Do meu lado Eu quero ter o seu Amor É de madrugada É de madrugada É de madrugada É de madrugada